As decisões políticas, em especial as que são muito importantes para as populações, devem ser precedidas por um trabalho isento, plural e o mais objetivo possível. E foi o que fez este Governo Regional desde que está em funções sobre o que quer e o que pretende relativamente ao novo hospital. Por mais ruídos que façam, este é um compromisso assumido e sufragado a 29 de março por todos os madeirenses e porto-santenses. E por isso, relativamente a isto, é um compromisso e uma prioridade assente por este Governo Regional. No caso especial de um novo hospital, são inúmeras as variáveis a ter em conta e foram faladas neste debate. Para começar a localização, distinguir que tipo de serviços deve estar o novo hospital, suficientemente alargados para suprir as nossas necessidades, porque afinal de contas vivemos numa região insular e a nossa descontinuidade territorial será sempre o nosso grande desafio e a nossa realidade. Mas mais, falou-se na dimensão do hospital. Normalmente medida em número de camas de internamento, que também deve ser, sim, um objeto de ponderação. Mas há muitos fatores a ter em conta e a julgante, por exemplo, ter em conta o modelo de funcionamento dos cuidados continuados, a melhoria do funcionamento dos serviços à periferia, que é a questão dos cuidados de saúde primários, nomeadamente dos centros de saúde, e será também necessário uma boa definição no novo hospital relativamente àqueles que serão os circuitos funcionais, que é fundamental para a boa utilização e custos dos equipamentos hospitalares. E poderia continuar a enlancar-se no secretário fatores e condicionantes que tornam a construção do novo hospital um processo difícil e exigente. Dizer, senhoras e senhores deputados, que enquanto se trabalha no papel, programa, pré-projeto, projeto, é sempre mais fácil e mais barato efetuar alterações e correções. As decisões tomadas estão a ser feitas com a devida ponderação e com responsabilidade por parte do PSD e do Governo Regional. Dizer quanto ao financiamento, todos os partidos falaram do financiamento. Eu julgo que o Governo Regional já o afirmou diversas vezes e apontacente que é preciso financiamento com componente regional, nacional e da União Europeia. Eu devo dizer, pela leitura da realidade e na sequência deste debate, acho que se pode concluir que o Partido Socialista ainda não percebeu qual o seu papel e qual a sua responsabilidade. Sr. Deputado Vítor Freitas, o Partido Socialista é um mau ator que faz de herói no papel principal, que esqueçam-se que foi o grande derrotado no dia 29 de março a nível regional e o grande derrotado nas eleições legislativas nacionais de 4 de outubro. Infelizmente, por assalto ao poder, são os senhores que estão no poder. Por isso, são os que agora, tal como nós, têm a responsabilidade de dar consequência, agir e concretizar as vontades e propostas de interesse para a Madeira e para os madeirenses. Em vez de ruído, façam o vosso trabalho e termino, Sr. Deputado Vítor Freitas, devolvendo-lhe a questão para quando, em que dia e em que horas o seu Ministro António Costa apresentará o orçamento garantindo lá nesse orçamento nacional a componente do financiamento para o projeto de interesse comum e para o novo hospital. Repito, devolvo-lhe a questão, saber em que dia e em que data apresentará ao Governo Nacional o orçamento com a garantia de financiamento para o novo hospital.